Muito boa tarde, estão-me a ouvir? É um gosto imenso estar na Casa das Ciências. É um sítio onde sinto rodeado de pessoas que partilham comigo o gosto pelas ciências. É a nossa casa, é uma casa que é preciso defender, mas somos tantos a gostar que a casa vai continuar, a casa vai ser maior, a casa vai resistir. O tema que me deram, deram-me o papel de comentador, quer dizer, comentador só um, é o professor Marcelo. Há quem tente imitar, mas não é a mesma coisa. A comparação agora é inevitável, nem trouxe os livros, devia ter trazido os livros, nem tenho os dito Sousa. De modo que estou num papel um pouco difícil, mas vou tentar dizer o que me apraz sobre o que foi dito. Em primeiro lugar o tema, o tema é como vamos trazer o novo para o ensino. Como vamos meter a modernidade naquilo que é na escola? E sabendo de nós que a função da escola, que é uma função muito difícil, e que em geral não é suficientemente admirada, é condensar o património da humanidade, condensar o saber, que é um saber de séculos, e transmiti-lo às novas gerações, e não apenas o saber, mas também o modo como esse saber é adquirido. E como é que vamos então? Numa instituição que por sua própria natureza é conservadora, porque trata-se de conservar o melhor do que conseguimos até hoje, transmitindo àquilo que vêm a seguir, é a maneira que a humanidade inventou melhor para fazer isso, é a escola. Como é que numa instituição conservadora vamos introduzir a contemporaneidade e vamos introduzir o futuro? Bem, em primeiro lugar, não há que ter medo de o fazer. É a primeira coisa. E nós tivemos aqui excelentes exemplos que comunicaram-nos, cada um na sua disciplina, que ser moderno é uma coisa que até é fácil. Até é fácil. Eles mostraram que é fácil ser moderno. O Salvador Dalí tem uma frase que eu gosto muito, que era um conselho que ele dava aos jovens pintores. Ele era considerado um pintor moderno, e ele dizia aos jovens pintores, não se preocupem em ser modernos, é a única coisa que não podeis evitar. De modo que ser moderno é o estado natural de nós, é o vosso estado, é o nosso estado, é o vosso estado. Nós vivemos no nosso tempo e nem temos que fazer um grande esforço para ser modernos. Ser modernos é trazer nas ciências as últimas notícias das ciências para dentro da escola. E eu acho que é isso que fazemos. Nós, professores, trazemos as últimas notícias da ciência para dentro da escola. Às vezes até trazemos aquilo através via de jornais, não é? Aconteceu isto, aconteceu aquilo. E não há mal nenhum nisso. E não há mal nenhum nisso. Ir buscar as coisas que acabam de acontecer e apresentá-las na escola. Claro que às vezes a maneira como se apresentam as coisas há algum voluntarismo, quer dizer, há algum voluntarismo da modernidade. Ah, vimos falar disto, vamos meter agora aqui isto. Por exemplo, o Big Bang. O Big Bang aqui, enfim, é um conceito já antigo, mas chegou à escola um pouco através de notícias de jornal e depois apareceram também programas e o Big Bang apareceu em força na química. E foi aí uma... Agora já não é, foi mudado, mas havia aí no secundário um grande capítulo da química que era o Big Bang. E eu, enfim, tiro o meu chapéu. Ao doutor Carlos Correa, quando apareceu essa modernidade do Big Bang lá dentro da química, ele reagiu e disse, olha, essa coisa, que o mundo ser assim muito pequenino, ter sido assim muito pequenino, e eu, às alturas do programa, termos estados lá dentro, juntos, no meio desse mundo, eu não acredito. Foi verdade, não foi? Disse isso. Fez uma tradução. Portanto, às vezes há alguma vontade de meter, de meter de qualquer maneira, em qualquer sítio que é novo, e o que nós vimos aqui foi antes exemplos de pensar como meter o novo naquilo que é velho. É procurar a receita, procurar a receita certa. Vamos por ordem. Na física, o meu amigo João Lopes de Santos mostrou aqui, muito bem auxiliado com estes meios que agora temos da física à la minuta, quer dizer, a física no minuto, à la, de facto, excelentes filmes, mostrou aqui o problema. quer dizer, a física é antiga, tem uma estrutura, mas há temas que são novos, como é que vamos fazer a combinação? Eu percebi muito o modo que ele fez, e o modo que ele fez é mais um desafio do que, provavelmente, uma receita. Quer dizer, ele não sabe, suponho eu, fazer, e eu também não sei. E eu também não sei. Se ele soubesse fazer, eu também aprendia com ele, porque sou um admirador do João, é meu amigo há uns anos. E, portanto, como é que vamos tornar aquelas... Como é que vamos, de algum modo, diminuir aquela parte do boring e meter lá um bocadinho do cool? Há uma parte que terá de ser sempre boring, quer dizer. Não quer dizer que tem de ser absolutamente aborrecido, mas a física é a física, quer dizer, nós temos estrutura, e aprende-se devagarinho, passo a passo, etc. Às vezes, introduzindo umas modernidades como GPS, etc., ela pensa que se está a ensinar a física, não se está a ensinar a física nenhuma. Pode-se estar a motivar, mas não se está a ensinar a física nenhuma. E daí vem aquela questão dos programas e da revisão dos programas, que é, vamos mudar os programas, vamos mudar muito os programas, quer dizer. Eu também acho que aí há uma grande dose de voluntarismo. Lá está. Quer dizer, nós não conseguimos mudar muito mudando apenas os programas. E é por isso que, e agora falo com alguma experiência, aqui perante vós, digo que eu estive envolvido, e sabem, aliás, e há um documento sobre isso no Jornal de Ciência Elementar, mas estive envolvido agora nos metas e programas de física e química, do básico e do secundário, e a primeira coisa que eu fiz foi, vamos arranjar uma equipa de oito pessoas, metade física e metade química, das quais dois são do ensino superior e seis são do ensino básico e secundário. Quer dizer, vamos arranjar pessoas com os pés no terreno. Pessoas que o conhecem bem, qual é a realidade. E, nas nossas conversas, o nosso raciocínio foi, não se pode alterar a realidade através de programas, assim, fazendo nenhum passo de mágica. Isto não vai lá com a alquimia dos programas. E, portanto, o nosso, num país que, infelizmente, está como está, sujeito à educação às mais variadas vicissitudes, foi um dos alvos privilegiados da Troika, nós achámos que estarmos a mexer muito seria mexer demais. E, então, procurámos mexer o mínimo, até porque era a maneira de aproveitarmos ao máximo experiência acumulada. Poderíamos ter desejos de fazer experimentação, quer dizer, vamos lá ver o que é que seria com coisas assim, mas, eventualmente, jogámos nós mais motivadoras. Mas acho que tentámos arrumar melhor as coisas, aproveitar as experiências das pessoas, e, acima de tudo, alguma modificação que, enfim, que é manifesta, tirámos aquela organização dos assuntos a partir de motivações como o modo GPS, ou da atmosfera, para a química, etc. E as motivações agora são, embora a física e a química sejam praticamente a mesma, não mudou mais de, sei lá, 15%, 20%, mas as motivações são aquelas que os professores quiserem que sejam. Quer dizer, confiamos nos professores. Aquilo dizer que têm de ensinar telecomunicações através de GPS, e, se quiserem ensinar de outra maneira qualquer, o que há de ser através do GPS? E, portanto, aliás, o GPS já tem uns aninhos, e qualquer dia há outro, há o Galileu, etc. E, portanto, nós achamos que o papel do professor devia ser reforçado dos... Claro que há muito a discutir, mas a discussão vai ser feita agora na prática. Tentamos fazer com que não houvesse nenhuma revolução na escola, porque o país, acho que não está para... Nem há meios para podermos fazer formação de professores e para podermos andar a fazer livros novos de todos os graus de ensino e mudar isso tudo. Não havia meios. De modo que escolhemos uma solução de compromisso e a nossa solução de compromisso passa muito por entregar aos professores, enfim, fixadas aquelas balizas, aquilo que o tanto deve saber, fixar a gestão do modo como é que se lá chega de outros professores. Avançando para a matemática, o João Nuno Tavares falou-nos do papel dos computadores. Este é um tema que a mim me diz particularmente muito, porque quando eu, no ano de 1982, vim para Portugal, não havia computadores pessoais, eles surgiram mais ou menos nessa idade e nessa altura, e fui uma das primeiras pessoas que comprou um computador pessoal em Coimbra. Em Coimbra, enfim, eram os primeiros computadores que apareciam. E tentei mudar o ensino através do uso dos computadores, etc. E tenho uma experiência mista, quer dizer, com certeza temos um novo instrumento, e o novo instrumento vingou, está para ficar, conquistou a sociedade e conquistou a escola, mas ao mesmo tempo não está assegurado, não está provado de maneira nenhuma, que se deposse apenas de um novo instrumento, que uma pessoa fique a saber mais coisas. Quer dizer, pode saber mais coisas, mas não está provado que se tenha ficado a saber mais coisas. Com certeza que as aproximações algoritmos são muito interessantes, até a formação de jogos, a experimentação através da software, etc. Eu fiz muitos com os meus alunos jogos computacionais, etc. E depois, no fim daquilo tudo, ficou-me, e confesso, alguma insatisfação. Quer dizer, sim senhor, temos mais um meio, mas não resolveu de maneira nenhuma o problema do ensino. Quer dizer, não é, os computadores não são a chave mágica que funcionam, que funcionam para, de algum modo, fazer uma revolução enorme no ensino, que muitos profetas disseram na época, disseram, isto agora, com os computadores, vai-se ensinar de uma maneira que vai transformar completamente a educação. E eu atrevi-me a dizer que a educação não se transformou assim tanto. Porquê que o ensino foi muito afetado pelos computadores? Foi, embora sem ter havido transformação radical no essencial. Porque a ciência também foi. A ciência, de algum modo, mudou muito com este novo instrumento. Há um grande físico, Freeman Dyson, que diz que os grandes cientistas são de dois tipos. Um muito raro, que é aquele do Einstein, que faz revoluções conceptuais usando apenas o cérebro. E outro, que é a maior parte deles, que estão mais na linha de Galileu, em que fazem revoluções com base a instrumentos. Se não fosse o telescópio, o Galileu não tinha visto tão longe. E nós, a maior parte dos cientistas, são pessoas que usamos o instrumento. Eu uso o computador, outras pessoas usam o telescópio, outras usam o microscópio, outras usam toda uma série de instrumentos, espectrómetros, etc. Mas a ciência faz-se disso. A maior parte da ciência não é feita desses avanços, digamos, apenas conceptuais. A ciência é feita interrogando a natureza e a maneira que temos de interrogar a natureza é através de instrumentos. E dos instrumentos que têm sido introduzidos, o mais extraordinário, talvez seja mesmo o computador, é tão extraordinário que ele entrou e normalizou-se. Está por todo lado. O computador está escondido, está por todo lado, não se pode fazer nada sem ele, etc. No ensino também está presente, ainda bem que está presente, mas eu diria que não sustituiu o professor. Esta é a mensagem. Não sustituiu o professor. Pelo contrário, a criatividade que o computador proporciona reforça muito a possibilidade do uso dele pelo computador. E nós nos programas e nas metas não vamos dizer uso o computador para isto, uso o computador para aquilo. Acho que os professores podem e devem escolher para que é que devem usar o computador. Até porque o computador anda nos bolsos dos alunos e temos agora esse problema do, digamos, deles terem permanentemente uma ligação ou se coloca uma pergunta e carrego aqui no botão e tenho imediatamente a resposta. De algum modo, pensam eles que podem passar a ser opressores. Estão completamente enganados. Porque isto que aqui têm, eu também uso, não é? De vez em quando, vou aqui ver. Agora, enfim, já não faço discussões sobre factos. Quando alguém me diz qualquer coisa, eu, escusamos de discutir. Há uns que puxo da pistola, eu puxo do telemóvel. É, ficamos, ficamos lá. Olha bem, passando, portanto, o computador, também a matemática traz, também na matemática trouxe avanços extraordinários, mas a matemática é a matemática e continua a ser a matemática. Na sua essência, não mudou tanto assim com o computador. Passando à química, passando à química, Eduardo Marques, a palavra nano aparece por todo lado, aparece na física e na química. Aliás, a palavra nano é uma palavra que une a física e a química porque aparece em artigos de física, artigos de química. Às vezes, nem se sabe bem, os nano-cientistas estão do lado da física ou estão do lado da química. Portanto, nesse ponto de vista, o nano é algo que nos une. Havia a física, trancinho, química. O nano agora é um trancinho muito grande. É algo que faz muito bem a ponte. publicam-se tantos artigos com a palavra nano que já alguém sugeriu que se querem aumentar a hipótese da probabilidade de publicar o artigo é pôr a palavra nano no título. Porque o número de artigos com a palavra nano no título tem aumentado, eu diria que exponencialmente. Portanto, o nano é um, digamos, um domínio extremamente interessante. É um domínio de encontro, é um domínio interdisciplinar e é um domínio que está em crescimento. Para onde é que vai o nano? Não sei, mas o nano está-se a tornar, do ponto de vista da ciência, grande. E vimos aqui como é que o nano pode e deve entrar logo nos programas do secundário e mesmo no básico. Aliás, as coisas entram e entram naturalmente. Nem é preciso às vezes mudar os programas. Com certeza que os professores mostram a molécula do futeboleno, que é uma coisa muito interessante, mostram agora o grafeno e foi uma coisa que pegou completamente. Pegou completamente. Não é preciso estar agora. Tenho de ensinar o grafeno. As pessoas podem referir o exemplo do grafeno. Tal como, por exemplo, num outro domínio na astronomia, uma das coisas mais tonalas que está a acontecer é essa descoberta de novos exoplanetas, alguns descobertos com equipas aqui do Porto. Há mais de 1800 exoplanetas. Está no ensino. E não é preciso pôr isso nas metas. com certeza se foi descoberta um planeta e este ano já foram descobertos planetas que são parecidos com a Terra. Têm 1,1 vezes o raio da Terra e estão numa zona habitável. São coisas muito recentes que vêm nas notícias científicas e que passam para as primeiras páginas dos jornais. Nós temos de transmitir aos alunos esta sensação que a ciência que avança, que avança todos os dias e que eles se quiserem podem fazer parte desse processo. Uma das coisas que quando eu era aluno me impressionou era que a ciência aparecia nos livros mas era uma coisa que não tinha historicidade nenhuma. Aquilo aparecia porque era assim. E o que me impressionou foi que eu descobri através dos livros de divulgação científica que aquilo era assim porque alguém tinha pensado que era assim que alguém tinha descoberto que alguém tinha observado que era assim. E portanto, a certa altura passou-me a interessar não tanto como é que era mas mais mas como é que eles sabem isso? Aliás, como adolescente eu pensei mas como é que os gajos sabem? Mas como é que eles descobriram? E deve ter sido essa a pergunta que me empurrou para a ciência. Portanto, transmitir esse impulso aos jovens que está-se a saber mais coisas e quem está-se a saber mais coisas são os jovens um bocadinho mais crescidos do que eles e que podem ser eles em breve podem ser eles que uma das coisas melhores que a humanidade tem é que todos os anos há muita gente a fazer 18 anos portanto, a humanidade está permanentemente a ser renovada e com isso a humanidade tem futuro assegurado. A humanidade tem futuro assegurado. Falando agora da biologia eu diria que se eu se eu soubesse o que sei hoje eu não podia e tivesse na altura de escolher o curso na altura fui para física e uma vai perguntar isso dá para quê meu filho? E agora eu já sei para que é que dá dá para fazer palestra para ser comentador dá para ser comentador na casa da ciência eu espero que a casa da ciência esporquita tenha para ser uma profissão de futuro mas se soubesse o que sei hoje talvez a biologia me tivesse tentado eu devo dizer isso espero que os físicos aqui não sejam porque eu tenho tenho procurado aprender coisas sobre biologia e é uma coisa absolutamente espantosa sei lá saber que nós somos todos diferentes somos tão diferentes uns dos outros e no entanto saber que essa diferença do ponto de vista genético não é mais que 0,5% 0,5% dos casos mais extremos quer dizer como é que pode haver uma diferença tão pequena entre coisas tão perfeitas e outras enfim como eu nem tanto esta esta uniformidade esta uniformidade da vida é algo que apetece comunicar quer dizer porque é que eu heito por exemplo estabelecer uma luta com alguém com quem eu soube se a metida será que 0,1% ou 2% diferença genética vale uma guerra e somos todos diferentes mas somos todos iguais e depois não é só com o semelhante sei lá com o com o o macaco também não são mais 5% também depende da pessoa e depende do macaco e sei lá e uma semelhança com o eucalipto quer dizer também tem genes como eu há pessoas que são mais parecidas com o eucalipto porque foram enfim tecas maiores ao terreno onde estão mas esta questão dos genes da diversidade depois dos processos da evolução digamos na teoria de Darwin de ser consolidado através do conhecimento da genética e da possibilidade que hoje nós temos de conhecer a relação entre gene e doença o papel do ambiente isso tudo eu acho que o futuro em grande medida está nos genes eu tenho-me vindo a interessar por várias razões mas por esse domínio portanto eu acho que o domínio é fabuloso e sabem porque uma das razões por que eu me interessava por esse domínio é porque li nos livros por exemplo do Docking ou nos livros do Stephen Jay Gold lá está um paleontologista que está entre a biologia e a geologia li que a aventura estava aí que a aventura estava aí que havia muita coisa que se sabia mas que se podia saber muito mais coisas portanto a biologia com a ajuda da física não se esqueça que o Francisco Crick era físico e chegou lá com a ajuda dos raios-x a difração dos raios-x e lá está o instrumento lá está o instrumento portanto com com a ajuda com uma mão da física a biologia está e talvez o maior acontecimento da ciência deste século é cedo para dizer não é talvez até agora não é seja a descodificação completa do genome humano e as outras espécies estão a ser completamente descodificadas e o preço do genome está eu já fui completamente descodificado já sei quem sou enfim há coisas que enfim nem vos digo mas eu quis saber eu quis saber eu quis saber há indivíduos por exemplo o James Watson que era o companheiro do Francisco Crick nessa coisa pôs foi um dos primeiros a fazer o genoma completo pôs na internet a certa altura alguém começou a estudar o genoma e havia lá uns sintomas de Alzheimer ele mandou apagar essa parte hora bem finalmente a geologia e estamos todos com os pés assentos na terra e a geologia é uma coisa também que me fascina eu quando era não digo quando era novo eu digo quando era mais novo eu andei nas em grutas a fazer exploração subterrânea e o interior da terra era uma coisa que me fascinou quando andava a estudar física durante a semana e ia para o interior da terra ao fim de semana e agora fico fascinado com aquelas imagens então o nosso amigo não encontra nada melhor para nos mostrar nesta altura uma possibilidade de feiras nas Maldivas com aquelas igas eu tenho a inveja dos geólogos que vão para o Rio de Janeiro agora foi agora foi provocação provocação mesmo quer dizer o pai perguntou-lhe então meu filho vai para a geologia sim é assim mesmo vai para os petróleos para que isso é que dá dinheiro não há ciências menores e a maneira como se comunica a geologia por exemplo a mim também me consegue fascinar porque se comunica diretamente com os pés em cima do objeto quero dizer há um museu de geologia com certeza conhece em Edimburgo e naquele museu está uma placa à entrada em pedra claro que diz assim este sítio já teve nos trópicos quer dizer uma pessoa ali ali no frio da Escócia e é é consolador saber que há uns milhões de anos já foi no outro lado de modo que o futuro da geologia eu sei que para vós o futuro são os milhões mas aqui para os milhões antes vai estar tudo muito melhor do ponto de vista do clima o Brasil vai ser aqui e eu espero que não seja no resto porque e é tudo eu já passei eu já passei o meu tempo só vou terminar com uma frase do Jorge Bernard Shaw do Jorge Bernard Shaw porque eu gostei muito daquela quem foi que disse a frase oh a frase do Bernard Shaw gosto muito melhor que o Bernard Shaw só o Oscar Wilde e o que é que eu fiz é pá lembra-me de outra frase do Bernard Shaw como é que eu vou sair desta até ele traz o Bernard Shaw estou liquidado como é que o comentador vai comentar esta e o que é que eu fiz rapidamente saquei aqui da minha arma saquei aqui da minha arma e lembrei-me de outra frase do Bernard Shaw para terminar diz ele esta tem biologia metida se eu tenho uma maçã e o outro tem uma maçã esta é muito interdisciplinar não é? porque tem a ver com dar e receber se um tem uma maçã e o outro tem uma maçã derem uma maçã um ao outro cada um fica com uma maçã não é? é claro cada um fica com uma maçã mas nas ciências e muito em particular temos transmitir isto no ensino das ciências se cada um tiver uma ideia disse o Bernard Shaw e outro tiver também uma ideia se der a ideia ao outro fica cada um com duas ideias muito obrigado muito obrigado Carlos por esta intervenção tão lúcida e tão divertida e pronto e acho basicamente que ainda temos uma última coisa a fazer antes de terminarmos esta sessão eu acho que ficou mais ou menos claro pelo menos neste painel e penso que em toda a gente que há um fosso um fosso entre o ensino básico e secundário os programas e a ciência de ponta se fossem 5 ou 10 anos vai dar tão dramático mas é um bocadinho mais e a questão é como é que nós vamos poder ultrapassar esse fosso se é possível manter por exemplo um ensino sólido profundo e estruturado nos moldes em que temos hoje e acrescentar-lhe um pouco de divulgação da ciência no seu aspecto mais moderno ou se há outro molde possível para diminuir este fosso esta é uma maneira simples não é? acrescentar um pouco de divulgação científica ao nosso ensino básico e secundário dado com outra profundidade em geral vai ser difícil ensinar ciência moderna com profundidade no ensino básico e secundário porque envolve conhecimentos mais profundos mas alguma divulgação penso que poderia ser possível basicamente o que eu queria fazer para terminar era roubando um bocadinho de tempo ao nosso coffee break se depois de concordarem podemos também roubar um bocadinho de tempo ou deslocar um bocadinho de tempo os nossos workshops é passar a palavra à audiência e perguntar o que é que vocês pensam sobre isto então às vezes quem é que está interessado em pronunciar-se e a pedir que antes falassem que se fosse o vosso nome e a vossa afiliação a vossa escola e peço desculpa e vou entregar também aqui ao Carlos Fiulhais a direção desta última parte dos comentários sim acho que fica muito bem se quiserem comentar se quiserem comentar algum membro do painel será ótimo se não entrego ao Carlos Fiulhais ok? que é excelente Arnaldo Madureira professor de física e química do agrupamento de escolas de Irmesindo claro que este tema é relevante é importante mas para o relacionar acho que temos de ter em conta as características dos alunos que nos chegam às mãos e da experiência que eu tenho pelo menos a partir do décimo ano é que a maioria dos alunos não está num estado em que consiga seguir o programa de física e química depois temos o enquadramento das escolas e dos professores nós vamos fazendo o possível e estamos aqui procuramos sempre formação aprender novas metodologias acho que vamos cumprindo pode ser arrogante mas acho que vamos cumprindo o nosso papel depois no fim da linha temos a avaliação e temos os exames nomeadamente o de física e química mas penso que o que eu estou a dizer pode ser extrapolado para a matemática para a biologia e a geologia e o resultado da avaliação é péssimo para a imagem da física e da química porque temos sistematicamente uma média do exame de física e química que é da ordem dos 7, tal valores 8, tal valores sim e esta é a prova de que os exames não estão adequados aos alunos ora nós não podemos perder os alunos mas vale ter alunos no secundário a frequentar estas disciplinas aprender alguma coisa do que não os ter e eles não aprenderem absolutamente nada e perderem-se noutro tipo de disciplinas e portanto a questão que eu queria pôr e gostava que fizessem alguma reflexão sobre isso era e se o programa de física e química é preventora de outras disciplinas se não fosse tão rígido ou se houvesse dois programas física e química B e física e química C e se houvesse também dois exames finais física B e física C escolhi as letras B e C porque há alguns países onde também há dois exames diferentes que têm consequências diferentes contribuem por exemplo com uma pontuação diferente para o acesso a universidades nesses países e também há programas que são diferentes por exemplo acho que é no Reino Unido que os alunos que vão fazer o exame física C para além das aulas normais têm mais outras aulas e dada por professores que recebem formação para dar essas matérias e falou-se também muito aqui eu não queria deixar de fazer também esta pequena reflexão sobre as metas eu pela experiência que tenho são estou a comportar agora 29 anos ensinar física e química no ensino secundário e acho que as metas vão passar a ser o programa é sempre assim foi sempre assim tudo aquilo que tudo o resto que não estiver taxativo nas metas vai ser considerado um extra uma coisa absolutamente desnecessária e em relação em si aos recursos digitais e ao que se diz frequentemente que os alunos já nasceram nesta era já estão já funcionam quase que automaticamente com os computadores com os recursos digitais eu não partilho absolutamente nada desta opinião posso dizer que numa turma normal de 30 alunos do 12º ano de física logo no início do ano são muito poucos arriscaria dizer que não conseguem encontrar 5 ou 6 que sejam capazes de utilizar o Axel não são capazes eu digo-lhes logo no princípio irmos ainda a um jardim muito bonito um lago um repuxo e dizer vocês vão lá fotografem o jato da água depois ponham aquilo no Excel façam listas de valores façam uma regressão entreguem um resultado não conseguem fazê-lo e não conseguem utilizar a TI-84 para fazer uma regressão isto passa-se no décimo ano e não utilizam não utilizam a internet verdadeiramente para estudar quando convidados copiam e colam mas são só quando convidados e não fazem mais do que isso ok muito obrigado eu já agora pedi ao favor de ouvir mais uma ou duas pessoas depois podemos comentar tudo junto está bem quem é que mais gostava de se pronunciar sim sim Carmen Madureira da Escola Secundária de Águas Santas eu sou bióloga de formação e também já dou aulas há 20 e muitos anos e aquilo que me parece que tem acontecido ao longo de todos estes anos é que o programa de Biologia e de Geologia vai sendo modificado e alterado de tal forma que ele fica quase sem sentido quando nós o lecionamos e daí o ser tão difícil também aos nossos alunos perceberem e entenderem o porquê o porquê de estarem a aprender aquela Biologia principalmente mais na Biologia até do que na Geologia que é algo mais concreto que eles podem ver melhor mexer e portanto aquilo que me parece é que os nossos alunos com os programas e com as metas que estão definidas estão a sair cada vez mais das escolas secundárias pior preparados em termos de conhecimento da Biologia seja o conhecimento da Biologia antiga seja o conhecimento da Biologia mais moderna e porquê? porque depois por exemplo eu dou este exemplo nós falamos em respiração e em fotossíntese num décimo ano em que os alunos não têm conhecimentos de Química que lhes permitam perceber estes estes dois acontecimentos celulares falamos em transportadores já não falamos em fatos nem nada disto falamos em transportadores mas o que é isto? um transportador falamos em níveis de magia cada vez mais baixos falamos em reações de redox reação oxidação-redução os nossos alunos não sabem o que é isto eles dão esta matéria no décimo segundo ano agora expliquem ao décimo primeiro antigamente era no décimo segundo ou no décimo primeiro agora expliquem como é que se podem ensinar assuntos como estes a não ser de uma forma muito superficial e que portanto não é interiorizada pelos nossos alunos não é? de uma forma que realmente vale a pena tocamos no assunto ok, está a dar vamos para a frente ok? Ora bem eu acho que como já estamos um bocadinho em cima da hora eu passaria então ao meu colega que as suas filhas fazer um último comentário ok? Alguém? João? eu vou falar só sobre a parte da física que o Arnaldo referiu eu não tenho nada contra uma diversificação de percursos em particular acho que as finalidades das pessoas que estão no ensino secundário podem ser muito diferentes umas das outras portanto não tenho nada contra não sei se essa diversificação viesse cair exatamente no ponto que nós estamos a seguir e que foi o objeto de esta situação que é digamos um certo contraponto entre a necessidade de um ensino estruturado um ensino relativamente construído a partir de bases e o hiato que existe nesse tipo de ensino que é possível fazer o ensino secundário e a modernidade de qualquer modo não tenho nada contra mas a única coisa que me oferece dizer é que não parece que fosse através de uma clivagem nessa área que nós encontrássemos os dois tipos de percurso eu acho que isso tem que ser mais procurado em termos dos objetivos gerais de formação que o estudante tem os problemas que a Carmen referiu já agora para meter a foice na searalha são os problemas que a gente sente permanentemente sempre com o professor mas eu tenho que dizer e eu falo por mim eu também tenho como professor também tenho os meus vícios também tenho a minha maneira de aprender de certo modo como disse o Carlos nós somos todos muito conservadores tentamos muito reproduzir a maneira como nós próprios compreendemos uma coisa e às vezes também nos falta alguma criatividade para descobrir que se calhar embora eu não possa atingir o nível de compreensão que é aquilo que eu tenho talvez seja possível reconstruir a apresentação de tal maneira que continua a ser possível ao estudante encontrar alguma racionalidade encontrar alguma maneira de pensar seja útil do ponto de vista de formação e não apenas de informação um exemplo típico é o exemplo das escalas é o exemplo por exemplo da maneira de ver que eu suponho que não é utilizado no ensino superior e não é utilizado no ensino secundário de uma maneira integrada como é que nós vemos desde a escala do Hubble até à escala do Nano quais são os instrumentos que utilizamos há muita física aqui envolvida há alguma química também mas há muita física aqui envolvida mas nós nunca fizemos o esforço de pensar como é que podíamos integrar numa única maneira esta maneira de ver e construir o nosso currículo à volta dessas questões às vezes por vezes isso seria uma maneira interessante o exemplo que eu dei da digamos daquele vídeo do Legolas é quase um programa para construir à volta toda uma maneira de ensinar que nos mostre o que é que está envolvido quando nós queremos ver escalas diferentes Muito brevemente não posso estar mais de acordo com o que disse a colega Carmen e na realidade aquilo que se nota na universidade é quando se vai falar nestes conceitos de respiração e fotossíntese para os alunos a sensação do déjà vu na realidade depois torna-se difícil voltar a explicar aqueles conceitos e penso pergunto o que é que eles estão a fazer no ensino secundário se não há de facto esta preocupação integradora dos diversos conceitos de diversas ciências necessárias precisamente à biologia como ficou patente nas exposições anteriores conceitos de física conceitos de química se isso não está fornecido perceberem uma cadeia de transporte de eletrões as reações redox etc então porque é que a fotossíntese a respiração vão falar na glicólise vão ser sempre falados pela rama e quando se passa à frente eles falam já demos isto e na realidade é esta a dificuldade pergunto como é que isto pode ser mudado esta integração dos saberes quando se fazem as tais programas ou as metas curriculares conforme disseram muito bem muito bem ora bem como já nos excedemos em 15 minutos em relação à nossa hora eu proponho que comecemos workshops às 5 horas e 5 minutos 5 minutinhos de atraso vamos agradeço a toda a nossa presença agradeço ao Pai pelas suas conferências agradeço agradeço Obrigada.